Quanto me devo? Você é corintiano? Já, que sou. Meus parabéns, pra você não custa nada, viu? É você que é o próximo? Eu acho que sou eu, sim. É você certa logo? E você já viu bem que aqui é filiar do Pátio do Jorge. E eu não tolero futebol. É bem magreado, hein, doutor? Ora, vai cortando o cabelo, toca o bonde, toca o bonde. Tocou o bonde, toca o bonde é o quê? Eu não sou teu motorneiro? Ora, eu tô pagando. Não é que você pensa que você tá me enganando? Você não me enganou, não. Desde que você entrou, eu tô vendo pela sua barriga grande, pelo seu corpão, que você é pavereço, tá bom? E se eu fosse? Se eu fosse, não. Eu quero saber que você me enganou. Então, eu vou te falar uma coisa. Eu sou pavereço. Pera aqui pra fora. Você é só valente com essa porcaria, não é? Você é só valente com essa porcaria, não é? Vem aqui, vem aqui. Vem, vem aqui. Vem, vem aqui. Vem, vem aqui. Lá, lá, lá.